E aí, pessoal! Beleza? Eu sou o Max e hoje, pessoal, estamos aqui com a nossa Black Ulta solitária, pessoal. É, infelizmente a nossa Ulta está solitária à procura de uma família ou de um outro parceiro para estar compartilhando seus momentos de caçada e felicidade. E, pessoal, como vocês estão vendo, a gente está passando por uns momentos tensos. Nossa fome está bem vazia. Estou escutando um Ava aqui gritando igual um grilo. Ih, rapaz, olha ali! Ué, o que é aquilo? Deixa eu farejar aqui. Vou até farejar aqui para ver o que é isso, rapaz. Vocês podem ver, né? Nossa fome está crítica. Ué, até que eu não consegui farejar a pegada aqui por perto. Mas, provavelmente, teve uma luta aqui e... Ué, será que mataram esse... Deixaram essa carcaça aqui? Meu Deus do céu! Aqui, uma carcaça de Diablo. Será que mataram ele e largaram ele aqui? Não é possível que não tenha outros bichos por aqui com essa carcaça. Ou será que ele morreu de fome? Só sei que a gente se deu bem, hein, pessoal. Nem queria uma carcaçinha para mexer a nossa fome. Vamos se alimentar bem. A gente merece, né? A gente está aí passando uns momentos tensos aí. A gente está com fome já há um bom tempo. E caiu do céu essa carcaça aqui para a gente, rapaz. Pensando agora até em fazer o Ninho aqui mesmo. Ah, que é isso? Meu Deus! Caramba! Caraca, apareceu do nada ali na nossa tela. Um halo? Que isso? Meu Deus do céu! Será que o halo deu ali para cima? Beber água? Ou sei lá o que ele vai fazer. Eu acho que eles tinham saído para ver alguma coisa. Meu Deus do céu, rapaz. Tomei um susto. Que isso? Esse halo aí quase matou a gente do coração. Quase que o nosso... Nossa Black Uta cuspiu o peito aqui agora. Meu Deus, o bicho ficou nervoso. Acho que ele está bebendo água ali. Provavelmente, eu acho, pessoal, que ele está escondido ali em cima, né? Porque a carcaça ali está em campo aberto. E eu acho que seria arriscado ficar deitado. Mas ele viu que deve ter percebido que tinha alguém que se alimentando a carcaça e foi para cima, né? Meu Deus! Só sei que eu tomei um susto. Do nada apareceu um bicho do lado da minha tela, rapaz. Ainda bem que tinha carcaça ali. Senão, acho que ele tinha atacado a gente. Que isso? Vou continuar a nossa trajetória aqui, pessoal. Vou continuar explorando esse lugar aqui. Estou pensando seriamente em pôr um ninho aí. De repente, né? Quem sabe. Se eu achar um lugar bem tranquilo, bem legal aí, a gente pode estar fazendo um ninho aí. Vou descer esse córrego aqui. Pessoal! A gente finalmente aí desceu o córrego todo. Me afastei o máximo possível lá do halo. Que provavelmente, eu não sei. Mas poderia ter outras famílias ali junto com eles de halo. Ou mais halo, sei lá. Eu sei que eu estou descendo aqui, pessoal. E eu estou no bot porque eu tenho que ficar atento, né? E eu escutei outros barulhos por aqui. E eu estou vindo investigar. Ih, rapaz, ali! Ih! Meu Deus do céu! Caramba! Parasauro ali passeando, rapaz! Que isso! Ih, rapaz, olha só! Chegar perto dele. Não tem como a gente caçar ele, pessoal. Porque a gente não tem força suficiente para voltar com o Parasauro de Uta, né? Então, eu acho que não seria muito legal a gente tentar caçar um. Seria muito arriscado. Ih, rapaz, ele viu a gente. Ele ficou nervoso. Meu Deus do céu, a gente... Mas, amor, para! A gente quer briga não, a gente não te caçar não, rapaz. Cara, será que ele está indo em direção a uma manada? Uh, isso pode ser muito bom, hein? A gente poderia encontrar filhote. Ih, rapaz, ele está nervoso. Ele está vindo para cima. Seria uma boa ideia seguir ele. Provavelmente ele levaria a gente para outros herbívoros. É claro, se ele estiver acompanhado, né? Mas se ele estiver sozinho, aí ele não vai levar a gente para lugar nenhum. Ele saiu correndo. Ih, rapaz, ele está indo lá para baixo, hein? Ele está indo lá para o outro lado, hein? Ixi, eu ia na direção dele. De repente, é uma boa ideia. Ih, ele está se alimentando ali. Mas aqui a gente está em campo aberto. Provavelmente ele viu a gente. Ih, ele percebeu que está sendo seguido. Ih, ele está vindo correndo, rapaz. Mandar uma amizade aqui. Ih, ele não quer que a gente siga ele, não, aí. O bicho está nervoso. É que aqui é a campo aberta, né? Não tem onde eu se esconder. Então, provavelmente ele está me vendo. Mas eu queria tentar se esconder. Saiu correndo ele, olha lá. Ele está lá na frente. Eu vou continuar seguindo ele, pessoal. E, sei lá, vai que ele tem um ninho. Mas já que ele percebeu que a gente está seguindo ele, ele não vai querer levar a gente para um ninho ou outro grupo que esteja acompanhado dele. e ele esteja em direção. Ele está vindo ameaçando. O bicho ficou nervoso, rapaz. Ele percebeu que a nossa estratégia é fazer ele levar a gente para o ninho dele ou para a família dele. Meu Deus do céu. Ih, rapaz, o bicho está nervoso. Ih, está correndo para cá. Que isso? Calma, Parasauro. A gente é amigo. A gente está fazendo só a segurança, rapaz. Vai que aparece outro carnívoro aí. Meu Deus do céu. Eu vou tentar me esconder. Eu vou tentar me esconder. Eu vou fingir que eu vou embora. Pronto, eu vou fingir que eu vou embora. Aí eu subo ali em cima e fico escondido olhando da árvore. Olha lá, ele está pensando que a gente foi embora. E ele ficou parado ali, ó. Tá, eu vou subir direto aqui. Vou virar. Opa. Acho que ele está ali. Deixa eu ver se ele vai ver a gente. Deixa eu ver se ele está ali embaixo ainda. Dá, acho que ele está ali. Ele correu, ó. Correu. Ele gritou, hein. Acho que ele está lá para baixo. Opa, ele está lá para baixo. E grito... Ah, ele está lá embaixo. Ele não viu a gente. Boa. Nossa outra aqui. Ela se camufla, pessoal. Nas sombras. Deixa eu ver. Ele desceu correndo. Acho que no final de tudo ele não vai levar a gente para lugar nenhum, pessoal. E ele desceu aqui, ó. Ih, rapaz. Ele está aqui embaixo. Rapaz, eu vou seguir, hein. Ih, rapaz. Acho que tem uma barulheira. Ih, alfa. Quase voando. Meu Deus, eu vou descer correndo aqui. Vou tentar seguir ele, né, pessoal. Eu não sei se ele está levando a gente para algum lugar ou ele só está perambulando por aqui. Sei que eu vou descer aqui. Opa, vou tomar cuidado. Ih, que isso? Meu Deus do céu. Ele percebeu que a gente estava seguindo ele, rapaz. O bicho é esperto. Meu Deus do céu. Eu vou voltar. Que isso? Está correndo atrás da gente. Vou deixar esse Parasauro quieto, pessoal. Coitado dele. Já deve estar estressado com a gente tentando seguir ele. E no final de tudo, parece que ele não vai levar a gente para lugar nenhum. Vou mandar uma amizade para ele aqui e vou embora. Chega. Esse Parasauro não vai dar em nada para a gente. Pessoal, como vocês podem ver, né, a gente desceu, né? A gente veio aqui para baixo para a gente estar explorando. E eu já estou com muita fome. Eu vou tentar caçar agora alguma coisa. Eu vou ficar mais atento aqui para ver se eu consigo pegar, né? Aquele Parasauro foi embora e eu desisti de tentar seguir ele. Que não ia levar a gente a lugar nenhum. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Eu vou ver se eu escutei barulho de ouro ou ava por aqui. Ih, ali na frente. Caçando. Ih, aqui um velo. Ih, rapaz. Ele está caçando. Ele está se alimentando. Ih, rapaz. Ele está distraído. Deixa eu ficar no bote aqui. Ih, é um cerato. Ele está comendo bote. Ih, rapaz. Ele está caçando, hein? Ih, meu Deus do céu. Parece que ele está caçando o bote. Acho que ele viu a gente, hein? Correr aqui. Tomar cuidado. Opa, opa. Cuidado, cuidado. Opa. Mordi. Te enganei, rapaz. Fingi que ia para cima de tu e te ataquei. Estratégia. Vou tomar cuidado aqui. Cerato, Ryan. Cerato, sou muito bom. Vou tentar, vou tentar. Ó. Vou pegar. Peguei. 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 Grudei. Peguei. Opa. Você não vai me ganhar. Peguei. Mordi. 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 Ih, rapaz. Toma. Quem é lutador? Quem é ninja, rapaz? É a Black. Toma. Tá aqui. Tá fugindo. Opa. Ai. Meu Deus. Vixe, me mordeu. Tá correndo. Tá correndo ali pro meio. Ele entra no meio da vegetação pra favorecer ele. Ele é muito esperto. A gente não vai dar mole, não. Ali, Lili. Tá ali na frente. A gente tomou uma mordida dele por causa de bobeira. Peguei. Vencemos. A nossa Black venceu. A nossa Black é uma ótima caçadora. Fiz uma ótima luta aí. Agora ela pode se deleitar com o seu tronféu. A gente meio que entrou no meio da vegetação ali. Ele tentou atrair a gente pra vegetação pra tá favorecendo ele, né? Porque a partir do momento ali que eu entrei no meio da vegetação, eu perdi um pouco da visão de onde ele tava. Meio que camuflou ele um pouco. E ele aproveitou esse momento aí pra tá dando um ataque na gente. E a gente tomou uma mordida e eu até tomei um susto, meu Deus. Acabou com a nossa gota aí, pessoal. Ela curou. Tamo de boa aí. Ó, que maravilha. Fizemos uma ótima caçada. Meu Deus do céu. Pronto. Acho que eu comi mais um pouquinho. Aí eu deito pra se recuperar. Acho que dá pra comer mais um pouquinho. Caramba, meu Deus do céu. É, Cerato. Hoje não foi seu dia. Hoje você virou a caça. Você tava caçando ali um tesouro. Meu Deus do céu. Caramba. Mas coitado desse Cerato, né? Mas, é... Tivemos que caçar ele. Vou deitar aqui, pessoal. Pra eu estar se recuperando aí. Que a gente tá com... A gente tá na primeira tela aí, né? E... Nossa Black aí merece um descanso. Depois de fazer essa ótima caçada. E ela já tá um... Tava um bom tempo aí querendo caçar alguma coisa. E finalmente agora conseguiu, né? Porque aquela carcaça até então lá em cima. Que a gente tinha encontrado. Que a gente achou que não tinha dono. Apareceu um halo que tava, acho que, escondido. Tava perambulando ali por cima, né? Expulsou a gente. O Parasauro não deu muito certo. E... Então agora a gente tem que descansar aí, né? Pra ela tá se recuperando. E a gente tem que ficar também muito atento. Porque assim como a gente tava brigando ali. Fazendo aquela barulheira. Todo esse Cerato gritando igual um louco. Pode ter atraído a atenção aí de outros carnívoros. E isso é muito perigoso pra gente. E também se um outro carnívoro farejar. Ele pode ver as pegadas. Ou também as poças de sangue que fica das batalhas. E provavelmente tem uma aqui comigo. Tem a da carcaça que se farejava a favela de longe. Vou tá descansando aqui, mas vou ficar atento aqui em volta. Pessoal, como vocês estão vendo aí, né? A nossa Black, nossa guerreira aí, né? Ela se recuperou, né? Tá melhorzinho. Sumiu um pouquinho ali a tela. Opa, opa. Ih, rapaz. E a gente tá ficando com sede aí, né? Eu preciso beber água. Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar uma farejada. Pra me ver pra onde tem lago aqui, né? Que a gente precisa de uma água. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ah, que bem aqui embaixo. Eu vou aqui correndo. Ih, rapaz. Eu tô escutando um... Eu tomara que quando eu volte, a minha carcaça já tenha dono. Mas eu pretendo voltar pra minha carcaça. Ih, ali. Olha. O Camara. E aí, Camara. Tudo bem, rapaz? Onde você está, rapaz? Passeando por aqui? Meu Deus. Olha o Camara gente boa, rapaz. Vou beber água aqui. A gente precisa, né? Beber água. Ih, rapaz. Parece que ele tá vindo beber água também. Será que ele deve estar com uma outra família? Ou junto com os outros herbívoros? Pronto. Minha água tá cheia. Ih, tá. E virou o Camara aquático. Camara do lago 10. Pronto. Nossa água tá cheia aí, pessoal. Ih, rapaz. Ele tá indo embora. Vou tá voltando lá pra nossa carcaça, pessoal. E a gente vai ficando por aqui. Eu espero aí que vocês tenham gostado da nossa aventura com a Black. Muito obrigado aí por assistir. Um grande abraço. Se você não for inscrito no canal, se inscreva. Ative o sininho. Comente aí. Deixe seu like. Compartilhe. Falou e fui. Fui.